Jó 1, 5 7 homens e 3 mulheres. Todos eram adultos, tinham sua independência. Jó era o homem mais rico do Oriente e, ao mesmo tempo, o homem mais piedoso. O próprio Deus disse a seu respeito que não havia ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem tinha uma agenda intensa, tinha muitos negócios, porém dedicava o melhor do seu tempo para orar pelos filhos. Jó fazia isso todos os dias, pelas madrugadas. Apresentava cada um dos filhos diante de Deus. Jó não apenas falava a Deus sobre seus filhos, mas também falava de Deus para os filhos. Ele os chamava e os santificava. Jó estava preocupado não apenas com a reputação dos filhos, mas com a glória de Deus. Seu temor era que seus filhos pecassem, blasfemassem contra Deus em seu coração. Como precisamos de pais que oram pelos filhos? Pais que não descansam nem dão a Deus descanso até verem seus filhos salvos e santificados. Os filhos de Jó tinham todos os tesouros da terra, mas isso não era suficiente. Jó compreendia que a maior necessidade deles era das riquezas espirituais. E vocês pais, têm orado por seus filhos? Têm conversado com eles acerca das coisas mais excelentes? Música Música